Meu pobre marido, ele é um homem tão bom Frank, jamais quis machucar alguém. Quem seria capaz de fazer isso? É difícil dizer. Pode ter sido um mando de assaltante, um chantageista, um marido traído ou um amante gay. Frank, procure se conter. Um bom tira, foi emboscado sem necessidade por criminosos dos mais covardes. Isso não é modo de um homem morrer. Tem razão, Ed. Um paraquedas que não se abre, isso sim é que é modo de morrer. Ser pego por uma máquina de debulhar ou levar uma forte bolada nos testículos, é assim que eu gostaria de ir. Oh Frank, isso é horrível. Não se preocupe, Vilma, o seu marido vai ficar bom. Não se preocupe com coisa alguma. É só você pensar positivo. Não deixe que dúvidas atormentem sua mente. Ele tem razão, Vilma. Mas eu não esperaria até a última hora para autorizar a doação dos órgãos. O que eu estou querendo dizer, Vilma, é que assim que o Norberg melhorar, será bem-vindo na polícia novamente. A menos que ele fique só vegetando. Mas eu acho que isso é só força do tempo. O que eu estou fazendo? A menos que ele fica só medo. O que ele fica afbloqueado. A menos que ele fique context dozen. Não sei demais. A menosarım um tempo into�. A menos que ele fique longe porque ele fique no delito.